Agora, que nós ficámos com a ideia que nenhum dos dois ia-te nomear e que tu não nomeavas nenhum dos dois para não estarmos a bater na mesma tecla... Porque a Rita, o que ela está chateada, é ter nomeado o Lourenço. Mas não é isso. A mesma tecla não é de voltares a nomear ou não. É de continuarmos todas as galas com a coisa de o Bruno versus o António e Rita. António e Rita versus o Bruno. Uma nomeação não tem que ser versus. Imagina, eu nomeei a Letícia, eu não tenho absolutamente nada contra ela e gostei mesmo de ela. Não, mas a conversa não foi essa. Foi exatamente porque nós depois resolvíamos as coisas e chegávamos à gala e parecia que ninguém tinha falado com ninguém. E o que nós falámos foi exatamente para isso não voltar a acontecer. Agora, falamos, não nos nomeamos na gala porque parece que estamos sempre a bater na mesma tecla porque resolvemos as coisas e de repente, afinal, não resolvemos nada. Mas vocês disseram mesmo assim. Isto foi falado. Nós não nomeámos. Sim, eu e Rita disse, dissemos que não íamos nomear o Bruno. Sim. Exatamente para não ser sempre nós a falarmos e depois batermos na mesma tecla e estamos outra vez com a mesma draminha. Foi o que eu te disse. Essa Ana Morina foi falar contigo e disseram olha, eu não te vou nomear no domingo. Tu vais fazer o quê? Vais tipo dizer, ah, eu também não nomei? Mas espera. Eu não tinha intenção. Simplesmente trocaram umas voltas. Mas é verdade, é que eu também não prometi nada e não disse nada. E tipo, já tentei falar com a Rita duas ou três vezes e disse que não tem nada para me dizer. Mas depois as pessoas todas têm imensas coisas para dizer. Pá, desculpa lá. É jogo sujo. E o meu não é. De todo. Tipo, eu não estou... Tipo, imaginei. Mesmo que eu queira jogar eu nem sei... Mas é que essa é a percepção que ela também ficou. Pois, porque não quis falar comigo já duas ou três vezes que eu quis falar pessoalmente, que é assim que se resolvem as coisas, não em grupo. É só de cá as tantas. Imagina. Como nós ficámos a achar mesmo que entre os três não ia haver mais história para não estarmos a... Exato, para não estar a ser recorrente. A mesma nomeação tem que haver mais história, António. Nunca a tinha nomeado. Ó Bruno, foi exatamente por isso. Porque nós tínhamos falado. Não, tipo, nós resolvemos ali as coisas e nem sequer estarmos a insistir no tema e não nos nomearmos uns aos outros para não parecer que é um tema recorrente. Tem que resolvermos as coisas e afinal depois há um que vai... E a minha justificação não entrou? Eu a dizer que estou a gostar mesmo de estar com eles durante esta... E depois é outra coisa. Tu não és a Rita e a Rita não és tu. Vocês são dois jogadores separados. Eu sei, mas nós naquela altura falámos os três por isso é que eu fiquei tipo boca aberta quando isso aconteceu. Eu e a Rita não somos um só. Não somos. É isso. Mas há uma coisa. Eu entrei com a Rita e ela para mim é a minha caçula. Eu vou sempre defendê-la até à última. E neste caso eu estava no meio da história também. Eu estava lá metido. Sim. E foi tanto que eu fui-te logo dizer. Não é justificado. Não é justificado nada. Primeiro, António, primeiro o que ela está a dizer é uma completa mentira. Temos que ir... Segundo, já tentei falar com ela duas ou três vezes e ela diz, não tenho nada para dizer. Mas depois em grupo tem imensas coisas para dizer. Não sou o que estou em falhar aqui. Não sou. Ponto.